Existem formas diferentes de você abordar clientes. Quando o cliente ainda não participa de licitação, você tem uma forma de abordagem. Porque muitas vezes, pessoal, quando você chega para um empresário, você chega para uma empresa e vai falar sobre licitação, às vezes ele nem sabe o que é a licitação. Olha só, vou contar um exemplo para vocês. Quando eu comecei lá atrás, na Viana, como que eu fazia a prospecção de clientes lá atrás? Eu fazia a prospecção nas páginas amarelas e funcionava. Mas muitas vezes, quando eu ligava para uma empresa e perguntava, olha, você tem interesse? Eu estou vendo aqui que você é do ramo de material, sei lá. Eu queria saber se você já participa de licitação, se você tem interesse em participar de licitação. Eu lembro que teve uma pessoa que me atendeu, a pessoa respondeu assim, licitação, mas será que isso está ligado ao Serasa e o SPC? É uma oportunidade que todos os dias a gente tem licitações diariamente e a pessoa está desconectada, não tem essa realidade. Então, não passa pela cabeça da pessoa a questão que ela pode participar de licitação. É um mercado que ela pode atuar e que ela pode aumentar drasticamente o faturamento da empresa dela, vendendo seus produtos e serviços para o governo, que é o maior consumidor que existe no Brasil. Viu!